Revista Acontece, 10 anos de credibilidade. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir. Cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Aí, aí, escuta, escuta, vai, vai. Por aqui saiu a escalação oficial. Ajuda a gente! Eu tenho que ganhar de qualquer jeito. Se for campeão, vou sair do estádio e vou nadar pelado. Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo, está o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio. Sempre do seu lado. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fatima Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fatima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o Fatima Life. Inovar é saudável. Estamos aqui nos anos 70 para saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. 2013? Então o mundo não acaba no ano 2000? Tem GPS touchscreen com Bluetooth. O quê? Tem ABS, EBD, ESP. Tem rádio AM? Tem farol de LED. Quanto muito LED. Pousou aqui? Gassiuts! É o Rusks! Fusca 2013. Perfeito para o Brasil. De 2013. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é da Salto. Olá! Olá! Novíssimo Peugeot 208 com design extremamente moderno está chegando ao mercado. Diretores da marca francesa falam sobre o novo produto que vem para brigar forte no segmento. E a Ford do Brasil introduz airbags duplos de série em todas as versões da picape Ranger. Ford confirma lançamento oficial do New Fiesta brasileiro para o final deste mês. Sétima geração do Volkswagen Golf eleita o carro mundial do ano 2013. Os detalhes chegam a seguir. Está começando aqui na TV Caxias o Carlos e companhia. Vem com a gente e você vai gostar. O governo congelou o aumento do IPI. Não aumenta mais dentro da previsão que havia sido anunciada. Até o final do ano, IPI zero. De janeiro até final de março, alíquota pequena. A partir de abril aumentaria algum percentual, um pouco. E a partir de julho voltaria a alíquota anterior do decreto que isentou os automóveis do IPI zero. Por que isso? Porque a venda de fevereiro caiu. Porque a venda de março não foi a esperada. Existem dois números que a gente tem que trabalhar. Produção. Que isso vem aumentando. O que é a produção? A fabricação dos carros. As fábricas continuam produzindo e produzindo muito. A produção aumentou em janeiro deste ano com relação ao ano passado. Aumentou em fevereiro com relação ao ano passado. Aumentou em março com relação ao ano passado. A venda, muito pouco. Em fevereiro, aliás, não aumentou quase nada. Em março, menos de 3%. Então isso aí acendeu uma luz amarela. Aí o seu Guido Mantega, o nosso ministro da Fazenda, anunciou que o governo não repassaria os índices de aumento do IPI que estavam programados a partir de abril. Assim como não vai repassar aqueles índices que estavam programados a partir de julho. Até o final do ano vai manter o status quo atual. Ou seja, os índices atuais de IPI que vão valer. Só que o automóvel aumentou. Os concessionários tiveram que repassar as quedas que eles tiveram no ano passado. Quando não tinha IPI, eles tiveram que dar bônus, tiveram que baixar o preço porque a venda começou a cair. Aí as montadoras fazem uma jogada muito interessante. Quando o seu pátio está cheio, ela começa a desovar isso nas concessionárias, enche o pátio da concessionária e tem que desovar para o consumidor. Aí ela dá bônus. Aí você vê as promoções de final de semana, feirão para cá, feirão para lá, promoção para cá, promoção para lá, juros zero, bônus de 2 mil, bônus de 1.500. E daí um pouco, eles retiram esse bônus, o carro volta ao preço anterior e o pessoal que compra fica aqui, olha, aumentou o automóvel. Mas depois que aumentou o IPI, foram retirados os bônus e foram acrescidos o aumento do IPI. A montadora jogou tudo em cima do preço do carro. E a concessionária aqui que se esnucou. A concessionária na ponta que ficou com o carro voltando a um preço um pouco fora da nossa realidade. Então os estoques cresceram. Se trabalha com uma média de 37 dias de estoque. 37 dias de venda tem que representar o estoque na rede. Hoje já passou de 43 dias o estoque. Então está na hora de começar alguma promoção. O que? Tirar esse preço desse aumento que as montadoras repassaram às concessionárias e que elas obrigatoriamente têm que repassar ao consumidor. Então agora volta a ser uma época boa para comprar. Porque realmente com o governo congelando o IPI, as montadoras congelaram o seu preço e estão retirando a gordura que já começava a acumular. Então essa retirada de gordura vai fazer o preço do automóvel voltar a se estabilizar nos patamares anteriores. Menor custo. E isso aí, creio, vai fazer com que a venda aumente. Que é o que todo mundo quer e que é o que o governo precisa. Por que precisa? Porque o mundo automotivo brasileiro representa 25% do PIB industrial do Brasil. Um quarto do PIB industrial brasileiro é o automóvel que gera. Então tem que cuidar com carinho agora. As montadoras também precisam entender aquela questão da cesta básica, né? Que o governo retirou os impostos dos produtos da cesta básica, mas ela não baixou na ponta. Isso não pode acontecer. Se o governo congela o IPI e não vai aumentar, as montadoras também devem congelar os seus aumentos e diminuir o preço dos seus carros. É o que se espera que aconteça para que o mercado reaja e as vendas voltem a crescer. No ano em que o belíssimo Audi TT completa 15 anos de idade, o Carros e Companhia testou a versão endiabrada do modelo TTRS. Utiliza o motor 2.5 TFSI 5 cilindros turbo com 340 cavalos de potência. Mede 4,2 metros de comprimento e pesa apenas 1.475 quilos. Com essa relação de peso-potência, é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,3 segundos e atingir velocidade de 250 km por hora limitada eletronicamente. O câmbio é o já conhecido S-Tronic de dupla embreagem e sete marchas com sistema 4 de tração integral. Um dos lançamentos mais esperados do ano finalmente chegou. Trata-se do Peugeot 208, construído na planta da PSA no Rio de Janeiro. E o modelo brasileiro é idêntico ao carro que já roda no mercado europeu e que foi lançado ano passado. O carro que foi feito também com tecnologia nacional e por engenheiros brasileiros. Por isso que a Peugeot acredita muito no sucesso do novíssimo Peugeot 208. Mas tem-se que dar uma outra informação. O atual 207 permanece no mercado. Ele fica como o carro de entrada da marca e aí passa para o 208, que é um carro mais sofisticado e com um design muito, muito moderno. Para confirmar isso, você confere agora a apresentação do Peugeot 208. Veículo global e fabricado no Centro de Produção de Porto Real, no Rio de Janeiro, o Peugeot 208 chega em abril à rede de concessionários da marca. Um ano após seu lançamento mundial na Europa, como um dos veículos mais modernos de seu segmento no país. A concepção do novo hatchback recebeu a especificação mais ousada já estabelecida pela Peugeot para desenvolver um veículo. Por isso, o 208 é baseado numa proposta inovadora ao reinterpretar o prazer de condução apoiado em três eixos. Design que combina dinamismo e elegância. Experiência de condução, marcada por uma arquitetura interior totalmente repensada. E tecnologia, com uma oferta de equipamentos somente encontrada em veículos de categorias superiores. O 208 utiliza a versão mais atual da plataforma de veículos compactos da Peugeot. Por sua arquitetura inovadora, o modelo, em relação ao 207 nacional, aumentou o espaço para os joelhos dos passageiros traseiros em 80 milímetros. O entre-eixos cresceu para 2.541 milímetros, o maior entre seus concorrentes diretos. O porta-malas aumentou 40 litros, num total de 285 litros. E o tanque de combustível ganhou 5 litros, passando para 55 litros de capacidade total. Em relação ao design, o 208 apresenta a nova identidade da marca. Na dianteira, luzes em LED e uma guia luminosa enfatizam o conjunto óptico, tanto de dia quanto à noite. O formato dos faróis de neblina e a entrada de ar frontal esculpida reforçam a modernidade de seu desenho. O design contempla ainda uma linha central que atravessa o capô e deixa sua marca no centro do teto, imprimindo de forma harmônica a sensação de movimento do veículo até a traseira. A linha de cintura ascendente mostra uma lateral esculpida, marcada por novas rodas de 15 e 16 polegadas com tratamento bicolor. Suas luzes traseiras, em forma de bumerangue, têm uma assinatura luminosa, destacadas por luzes em LED e guias de luz. No Peugeot 208, o posto de condução foi totalmente repensado e coloca o motorista numa posição diferente daquela usualmente conhecida. O painel de instrumentos elevado permite que a leitura das informações seja feita por cima do volante, que tem pequeno diâmetro, base achatada e está em posição mais baixa. Reforçando ainda mais o caráter inovador, esportivo e divertido da condução desse novo hatchback. Para que qualquer pessoa encontre posição ideal de dirigir, o volante está perfeitamente alinhado com o assento, o painel de instrumentos e os pedais. Sua coluna de direção dispõe de ajuste de altura e profundidade e o banco do motorista apresenta ajuste de altura ativo. No 208, o condutor e o passageiro da frente têm ao alcance das mãos uma central multimídia, com uma grande tela de 7 polegadas colorida sensível ao toque. Com conectividade intuitiva, o menu navegação permite controlar a função do GPS, acionar o sistema de rádio, conexão Bluetooth para celular, streaming de áudio ou ler arquivos via conexão USB. Pode-se ainda acessar os dispositivos conectados à entrada auxiliar, como aparelho de iPod, e também interagir com inúmeras configurações do carro, como a função de acendimento automático dos faróis, unidades de medida de consumo, função Follow Me Home, entre outros. O novo hatchback da Peugeot possui ainda outros equipamentos que ajudam a proporcionar novas sensações ao volante, como a direção com assistência elétrica variável, precisa, informativa e ágil. A tecnologia está presente no 208 em todos os sentidos. O volante possui comandos para o controle das funções do rádio e do Bluetooth. Ar-condicionado automático digital B-Zone é a primeira vez que um veículo do segmento B dispõe desse equipamento. Sensor de obstáculo traseiro, computador de bordo, piloto automático e limitador de velocidade. O 208 possui ainda vidro elétrico com comando sequencial e função anti-esmagamento para o motorista. Travas elétricas com comando na chave do carro, travamento automático com o veículo em movimento e função Follow Me Home, que mantém os faróis ligados por um tempo determinado ao sair do carro, entre outros. Com um interior refinado, repleto de materiais com acabamento nobre e tecido de excelente qualidade, o 208 é o único modelo do segmento B ao oferecer teto de vidro panorâmico. É possível regular a entrada de luz no interior do veículo graças ao fechamento ou abertura da cortina do teto. A Peugeot utilizou toda a sua experiência para desenvolver uma nova síntese de alto nível a respeito do comportamento dinâmico para o 208, com a ideia de enriquecer a noção do prazer de condução. A suspensão dianteira Pseudo McPherson, a traseira com travessa deformável e molas em amortecedores com uma calibração específica para rodagem nas vias brasileiras, garantem um comportamento dinâmico ao 208, que trabalha com o melhor compromisso entre conforto e esportividade. A modernidade do novo hatchback da Peugeot é percebida também por meio de uma nova geração de motores, moderna e confiável. O 1.5 8 válvulas flex, que privilegia o baixo consumo e a eficiência de utilização, resguardando o prazer ao dirigir. E o 1.6 16 válvulas flex, referência de tecnologia, desempenho e dirigibilidade. O motor 1.5 estreia na gama de produtos Peugeot e desenvolve 93 cavalos de potência máxima com etanol a 5.500 RPM. O torque máximo é de 14,2 MKGF, quando abastecido com etanol, sempre a 3.000 RPM. Contudo, 86% do torque já está disponível a apenas 2.000 RPM. Já o propulsor 1.6 conta com soluções pouco comuns em motores brasileiros, que proporcionam um excelente equilíbrio entre potência, torque e economia, como o bloco do motor em alumínio e o inovador sistema Flex Start. Esse sistema elimina o reservatório de gasolina situado no compartimento do motor, conhecido como tanquinho, descartando a necessidade desse combustível para realizar a partida a frio. Esse propulsor produz 122 cavalos de potência a 5.800 RPM, quando abastecido com etanol e torque máximo de 16,4 MKGF a 4.000 RPM. O 208 oferece duas opções de câmbio, uma caixa manual de 5 velocidades à frente e uma transmissão automática sequencial, que possibilita a troca de marchas na própria alavanca do câmbio ou por meio de paddle shifters na coluna de direção. Esta acoplada exclusivamente ao motor 1.6 Flex. O 208 se beneficia de uma segurança ativa e passiva de alto nível. Possui estrutura de deformação programável, airbag duplo frontal, sistema de frenagem ABS com repartidor eletrônico de frenagem, entre outros. O modelo será oferecido em três versões de acabamento, Active e Allure. Ambas equipadas com o motor 1.5 L, oito válvulas Flex. E Griff, atrelada à motorização 1.6 L Flex, com câmbios manual e automático. A Peugeot disponibiliza uma grande gama de cores ao consumidor brasileiro. Nove no total. Além de três anos de garantia total e serviços de pós-venda muito competitivos, como o serviço de assistência exclusivo da marca. Disponível gratuitamente em todo o país 24 horas por dia. E revisões com valores fixados. Um dos mais baixos entre seus concorrentes. A Ford introduziu uma mudança na linha 2013 da nova picape Ford Ranger. Todas as versões produzidas a partir deste ano passam a incluir airbags duplos de série. A nova Ranger conta com versões cabine simples e dupla, nas motorizações 2.5 Flex e 3.2 Diesel. A linha é formada por 14 versões com preços a partir de R$ 63.600. A introdução do airbag duplo também foi estendida à versão 2.2 Diesel XL, com cabine simples, exclusiva para a venda a frutistas. O intervalo agora e na sequência, vamos ouvir aqui os diretores da Peugeot do Brasil. Já voltamos. Fique aí. Revista Acontece. 10 anos de credibilidade. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir. Cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar. A Força da Comunidade. Aí, aí, ó. Escuta, escuta. Vai, vai. Por aqui saiu a escalação oficial. Ajuda a gente! Ah, eu tenho que ganhar de qualquer jeito, hein? Se for campeão, vou sair do estádio e vou nadar pelado. Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tamo... Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo, tá o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio. Sempre do seu lado. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao FATMA Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o FATMA Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o FATMA Life. Inovar é saudável. Estamos aqui nos anos 70 para saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. 2013? Então o mundo não acaba no ano 2000? Tem GPS touchscreen com Bluetooth. O quê? Tem ABS, EBD, ESP. Tem rádio AM? Tem farol de LED. Eu curto muito o LED. Pousou aqui? Gásiuts! É o Husks! Fusca 2013. Perfeito para o Brasil. De 2013. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é da Salto. Após levar para casa o título de carro do ano na Europa, a sétima geração do Volkswagen Golf foi eleito o carro mundial do ano 2013. O prêmio contou com a participação de 66 jornalistas de 23 países diferentes. No quesito desempenho, o vencedor foi o Porsche Boxster Cayman. Na categoria carro ecológico, o sedã Tesla Model S venceu, superando o Renault Zoe e Volvo V60 Plug-in Hybrid. O prêmio de melhor design foi para o Rodster Jaguar F-Type. O sedã Mazda 6 e o esportivo Aston Martin Vanquish também foram indicados. O presidente Frederic Druin e o diretor de marketing da Peugeot do Brasil, o Frederico Batalha, falam agora aqui no nosso Carlos de Companhia sobre este novo produto, que é a esperança da marca em dar um salto nos seus números de venda dos produtos Peugeot, dos carros Peugeot aqui no Brasil. Produtos que foram reestilizados ultimamente, melhorando consideravelmente a participação dos franceses na participação final do mercado. A Peugeot tem que reagir, a Peugeot caiu muito as suas vendas. E com este novo modelo, o 208, espera ela que isto vá acontecer. Vamos ouvir então o presidente da Peugeot do Brasil e o diretor de marketing aqui no nosso Carlos de Companhia. Olá a todos. O 208 será o novo ícone da Peugeot no Brasil. Ele representa para nós o segundo grande marco nos 20 anos de história da Peugeot no país. após a chegada do 206, que em 1998 revolucionou o segmento de compactos. É exatamente esse patamar que queremos reconquistar com o 208. O modelo chega ao Brasil menos de um ano após o seu lançamento na Europa. Lá, o 208 já é líder em seu segmento. É o segundo carro mais vendido no continente. Para o desenvolvimento do 208 brasileiro, foram investidos mais de 800 milhões de reais ao longo de três anos. O 208 é de fato uma nova alternativa aos padrões de estilo e de vida a bordo estabelecidos hoje no segmento. É um veículo moderno que representa um salto de geração e que evolui a experiência de estar dentro do carro para todos os passageiros. Isso tudo sem deixar de ser um autêntico Peugeot, que significa respeitar o slogan da marca, Motion and Emotion, ou como eu prefiro dizer, emoção em movimento. O 208 marcará o mercado nacional por seu design marcante, como os novos códigos estéticos da Peugeot. A tecnologia de ponta presente nos equipamentos exclusivos do carro e pela sensação única de dirigir, que só o volante de dimensão reducida associado ao panel de instrumentos elevados e à central multimédia com tela touchscreen podem proporcionar. Para a Peugeot, a emoção estará sempre no centro da experiência automotiva. O Peugeot 208 é o resultado da especificação mais ousada estabelecida pela Peugeot para um veículo desse segmento. Nele, o DNA da marca foi moldado em torno a três pilares, design, tecnologia e experiência de condução. Ele possui de série equipamentos que nunca foram utilizados em série nesse segmento no Brasil. Um exemplo disso é a central multimídia, totalmente intuitiva, que conta com uma tela touchscreen colorida, de 7 polegadas, com navegação GPS, rádio, MP3 player, Bluetooth, conexão USB e auxiliar e as configurações do carro. O 208 está disponível em três versões, Active, Allure e Griff, e desde a versão de entrada de gama, já dispõe de itens que atendem às expectativas de um público muito exigente. O 208 oferece ainda um ar-condicionado automático digital bisone. O teto de vidro panorâmico é um show à parte e é um equipamento pela primeira vez disponibilizado num veículo desse segmento. O 208 está disponível com duas motorizações diferentes, um novo motor 1.5 Flex, de 93 cv e 14 kg de torque, letra A no programa de etiquetagem do governo, ou seja, a melhor classificação possível, garantia de um ótimo consumo de combustível. E o motor 1.6 Flex, com 122 cv e 16 kg de torque, com tecnologia Flex Start, que dispensa o uso do tanquinho adicional de combustível, que vem com 3 anos de garantia, e com um pacote de pós-venda totalmente competitivo, com previsões posicionadas entre os mais baratos da categoria. O Peugeot 208 é lindo, como sempre, e forte, como nunca. Ele reúne os atributos para se tornar a nova referência entre os compactos premium do mercado brasileiro. O 208 tem tudo para ser um verdadeiro sucesso, repetindo o que já acontece na Europa e se tornar a nova referência do segmento no país. Simples e barata, essa é a nova Suzuki GS 120. Tem o objetivo de ser um produto utilitário de grande volume de vendas, chegando por R$ 3.990. Começa a ser vendida em maio. Seu conjunto é básico e conta com um motor de 113 cilindradas, carburado, partida a pedal e freio simples com sistema tambor em ambas as rodas. Pelo preço e conjunto, a moto pode rivalizar com a Honda Pop 100, vendida por R$ 4.190. O Marcelo não participou do programa hoje, pois viajou a São Paulo para fazer acompanhar o lançamento do novo Clássica. O carro ficou lindíssimo. Em breve ele traz o material de lá e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aqui. O carro realmente ficou. Esse Clássica já foi fabricado aqui no Brasil, lembra? Foi o primeiro carro que a Mercedes-Benz produziu lá em Juiz de Fora. Depois ela descontinuou, mas na Europa ele continuou sempre. Hoje ele chega numa geração estupenda. O carro realmente, vocês vão ver, que coisa mais linda ficou o novo Clássica. O Marcelo está testando, vai conhecer, vai trazer o material aqui. Claro que o preço também sobe um pouco, né? Ele vai custar a partir de R$ 100 mil, R$ 99 mil, deve ser o preço de lançamento da versão de entrada através da Mercedes-Benz. Para fechar o programa, vocês vão ver um clipe novo também. Não é novo o clipe. O clipe é novo porque a gente traz novo aqui no programa. De um carro que já está no mercado desde 2011, que é o Duster da Renault. Mas o clipe é muito legal, muito bonito. Você vai ver o Ciduster aí, que está fazendo muito sucesso dentro dos SUVs brasileiros e competindo forte aí com a EcoSport. Chegando aí, a edição de abril da nossa revista Acontece, sempre trazendo muitas informações, muita novidade, muito conteúdo. E o nosso caderno Carros e Companhia, também na revista Acontece, que você encontra nos melhores pontos da cidade e da região. Há 11 anos, mostrando a cara de Caxias do Sul e da região, a revista Acontece. E lembrando que, nas segundas-feiras, segundas, terças e quartas, além das reprises do Carlos e Companhia, nós temos aqui na TV Caxias, canal 14 da NET, o nosso Zona do Agrião. Programa de debates esportivos, pegando fogo aí e com uma larga audiência. Lembrando você de acompanhar também o Zona do Agrião e toda a nossa programação aqui do canal 14. Por hoje, valeu. Era isso. Muito obrigado. Fica aí o clipe do Renan Duster e a gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem. Tchau. E aí 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 Obrigado.